Salve, salve galera! Isso aí, mostrando então aqui a rua Maracaí, aqui no Floresta Uma das ruas mais movimentadas, vocês podem ver aqui pelo número de carros Só que veja bem, passando várias vezes aqui, a gente vê vários moradores que se relataram Serginho, olha, já recaparam, taparam os buracos várias vezes, mas galera, não resolve Aqui nós precisamos de uma rua nova, de um asfalto novo, inteiro um asfalto novo Que não adianta, pode ver, olha o buraco ali, olha outro buraco ali E toda hora, galera, de vez em quando é uma cratera, olha só isso aqui, foi tapado Mas isso aqui vira uma cratera, entendeu? Não tem o que fazer E a pessoa vai passar aqui, são os moradores E muitas vezes complica, porque às vezes você pega uma rua cheia de buraco O carro tem que desviar, e não pode causar um acidente? Pode causar um acidente Então na verdade estamos pedindo providências urgentemente À Secretaria de Obras, que coloque no seu orçamento Aqui a transformação dessa rua Maracaí, aqui no Floresta Não adianta só tapar o buraco, não adianta só fazer o recape Tem que fazer uma nova rua aqui, não tem outro jeito, entendeu? Já ajuda a tapar o buraco, mas cada pouco tem que tapar o buraco Daí todo mundo liga, olha, legal, agora está mais ou menos E aí complica de novo, que vai ter que fazer duas, três, quatro vezes E se você for analisar, vai recapando e vai tapando o buraco Custa um valor de uma rua nova, entendeu moçada? Beleza? Vamos lá, o nosso trabalho na fiscalização em Cascavel, valeu!